O hype do metaverso não morreu, mas a ideia segue em busca de sentido Com pouca demanda e clareza, o metaverso fechou 2022 com um assunto saturado Mas, para muitas empresas, a ideia ainda pode vingar E sim, eu penso que o metaverso ainda vai se desenvolver bastante Vamos utilizar muito ainda o metaverso Só que isso daí, infelizmente, está sendo empurrado goela abaixo na época errada Por quê? Para ter uma real imersão ao metaverso É necessário tecnologias que, em primeiro lugar, sejam mais acessíveis Em segundo lugar, que sejam mais confortáveis Porque até então, você pode até ter um fone de ouvido, por exemplo Que ele vai identificar um barulho lá do outro lado E você vai perceber exatamente no ponto certo Não sei se é o fone 5.1, não sei exatamente qual tecnologia é essa Mas existe isso, já provei, eu não tenho Mas eu já provei fone que você ouve certinho o barulho exato De onde o negócio está vindo Isso é realmente maravilhoso Mas é caro pra caramba Você tem o óculos de realidade virtual também Mas aquele negócio é super incômodo Eu usei uma vez durante uns 10 minutos, talvez E eu fiquei super tonto, né? Eu olhei aquilo Você fica meio perdido depois que você tira Parece que aquilo era a realidade O que você está depois que você tirou o óculos não é mais realidade Então, é caro pra caramba também Não é muito confortável Quem gosta desse tipo de game, fala também Que não consegue ficar mais de uma hora nisso daí Então, é uma coisa que você observa e fala assim Pô, não é lá essas coisas Que é divertido pra caramba E tem lá seus benefícios até certos pontos Claro que tem Mas eu vejo assim que A gente está em uma fase muito embrionária disso E eu acredito que Isso daí vai culminar naquilo que o Elon Musk quer fazer Que é pô, chip na cabeça das pessoas Quer conectar as pessoas Então, você vai ter, por exemplo, um chat GPT dentro da sua cabeça E isso, pra mim O metaverso conectado com a inteligência artificial E todos esses artifícios que estão lançando tecnologicamente aí Seria praticamente igual o Matrix, né Que enfia um cabo na cabeça das pessoas E daí ela já tem um mundo de sensações De uma realidade virtual ali Claro que Eu não acredito que vai ser uma coisa tão invasiva Pô, onde tem um cabo perfurando nossa cabeça Com um plugue aqui e tudo mais Mas também não penso que vai ser algo muito diferente disso Talvez um negocinho instalado aí no cérebro Em conexão Seja Wi-Fi, Bluetooth ou enfim com alguma outra coisa Possa provocar a estadia bem incrível Em um determinado outro mundo Como, por exemplo, um metaverso E aí